Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora vem junto com o Nilson Araújo. Ah sim, nesta quinta-feira, hoje é dia 17 de outubro de 2019. Vamos colocar já o WhatsApp aqui ó, pra você participar junto comigo. 997-824426, participe aqui junto com o Nilson Araújo. É o Jornal da TV SB Notícias e hoje você vai acompanhar aqui na edição de hoje. Preste atenção porque, olha aí, policiais militares salvam o bebê de apenas nove meses que estava engasgada. E ainda, olha aí, a colocação, a instalação de lombadas na Avenida São Paulo. Reivindicação por muito tempo já por parte dos motoristas, dos moradores ali da região da Zona Leste. E superlotação, pacientes impacientes, né? Com a demora no atendimento do pronto-socorro, doutor Edson Mano. Já já a gente volta aqui, agora é rapidinho, com essas e outras informações no Jornal da TV SB Notícias. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberte. Muito bem, estamos de volta aqui então com o Jornal da TV SB Notícias. Bom, a gente começa falando lá do cruzamento da Gabriel Pereira de Brito com a Avenida São Paulo, que já foi palco de acidentes, inúmeros acidentes aqui naquela localidade. Olha, é mal planejada, né? A gente não é engenheiro de trânsito, mas o cruzamento ali foi mal planejado. A gente já tem imagens hoje feitas pela manhã pela nossa equipe. Olha aí, vamos lá. As lombadas agora sendo colocadas para diminuir aí os acidentes. O pessoal vai ter que parar um pouco ali, né? E atenção, hein? Atenção porque tem muita gente que não sabe ainda. Veja aí, olha o zigue-zague que faz. Mas agora, pelo menos, os moradores vão poder passar com um pouco mais de tranquilidade. Mal projetado, planejado. Este ônibus grande, enorme, fez um zigue-zague ali, né? Foi na diagonal. As lombadas estão sendo instaladas, como eu disse, ali tanto para quem vem em sentido bairro centro ou centro bairro. Sentido americano, Santa Bárbara e Santa Bárbara americana. As lombadas estão aí em ambos lados. A Gabriel Pereira de Brito com a Avenida São Paulo. E também lá atrás, na Rua do Couro, já foi instalada também. Agora só falta lá. Olha o pessoal atravessando, tá vendo? Falta a faixa de pedestre, né? É isso, é perigo até para o cachorrinho que estava atravessando lá, né? Olha aí, então falta a faixa de pedestre. A placa de sinalização avisando que aos próximos metros vai ter aí a lombada. Mas é uma melhoria aí para todos que passam, né? Os comerciantes que ali também têm suas lojas, suas empresas. O que aconteceu de acidente ali já é brincadeira, hein, gente? Inúmeros acidentes, principalmente com motociclistas que vão atravessando aí a Avenida São Paulo para acessar o Dona Regina, para acessar para ir para os outros bairros ali como Pérola, né? São Camilo. Olha aí, menos mal. Graças a Deus, hein? Opa, valeu! Poder público, valeu autoridades. Volta para mim. Muito obrigado também ao Consegue, o Conselho Municipal de Segurança. Agradecer também aqui o empenho também da Guarda Civil Municipal em nome do Inspetor Silas, do Secretário Romulo Gobi. Vocês não estão atendendo a reportagem aqui do SB Notícias. Estão atendendo aí as reivindicações dos moradores que ali tem naquela região, dos motoristas. Porque já morreu muita gente nessa Avenida São Paulo. E dias atrás, já morreu uma senhora. Vocês estão lembrados, hein? É? Infelizmente, pessoas que não têm nada a ver acabam se envolvendo nesse acidente. Então, a gente está aqui registrando hoje, né? Se faz, a gente aplaude. Se não faz, a gente cobra aí das autoridades, tá bom? Olha, policiais militares salvaram a vida de uma bebê de nove meses que estava engasgada no bairro Parque Planalto, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi ontem à tarde, por volta das três e meia. Gente, olha aí, minha gente. Os soldados, o Barbosa e o Mestre, estavam em patrulhamento pela Avenida da Amizade, quando veio a informação que havia uma bebê engasgada com as vias aéreas obstruídas. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram a bebê desacordada. Veja aí a bebezinha, né? É Isabelle. Oi, Isabelle! Os policiais encontraram a bebê roxa no colo da mamãe. A avó já estava desesperada em frente ao portão, gritando por socorro. Olha, um trabalho lindo dos policiais. É um trabalho fantástico, né? Que desempenha aí o seu papel. É por isso que eu falo que a polícia militar, a polícia do nosso país, tem que ser mais valorizada. Enfrenta aí o crime dia a dia e faz ações como essa aí de salvamento no caso dessa bebezinha de nove meses. Imagina só o desespero da mãe, da avó. Meu Deus do céu! Eu não quero nem saber, né? Misericórdia. Olha, a polícia civil de Capivari prendeu ontem um rapaz de 18 anos, suspeito de estuprar uma idosa de 70. De acordo com o registro da ocorrência, ele é vizinho da vítima. O caso ocorreu na terça-feira, no bairro São João. Segundo a polícia civil, o rapaz invadiu a casa da senhora, mandou a idosa tirar a roupa e cometeu o crime. Na ação foi apreendido também um aparelho de celular, hein? Que falta de caráter, né? Que, olha aí, que cafajeste, né, gente? Como é que pode uma pessoa fazer? Que brutalidade! Como é que pode uma pessoa fazer isso com uma senhora de 70 anos, né? Um rapaz de 18 anos. É. Olha, tem... O nosso país, o nosso mundo, tá virando dos avessos, hein? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, hein? Bom, tem imagens pra gente lá do posto de saúde do bairro Cidade Nova. Nós recebemos, nós recebemos imagens de pacientes, de munícipes que chegou aqui na nossa redação. Veja aí, ó, o posto de saúde do bairro Cidade Nova. Veja, olha o perigo, ó. Parece que vem aparecendo ratos. Ratos nas mediações desse posto de saúde lá no bairro Cidade Nova. Ali do lado da creche, da EMEI, da EMEI, né, Maria Araújo. Olha só o teto como é que tá, olha aí, ó. Atenção, o pessoal que faz aí a manutenção dos postos. Atenção, o pessoal da área de saúde. Olha esses bancos aí, ó. Tem baratas, tem ratos que invadem a escola ao lado. Os pais denunciaram aqui pro Jornal da TV, SB Notícias. Nós recebemos essas imagens pelos próprios pais. E veja a situação. Precisa fazer alguma coisa, hein? Ô, Secretaria de Saúde, vai dar uma olhadinha lá no posto de atendimento médico do postinho de saúde do Cidade Nova. Viu? Atenção, vereadores. Vão lá fiscalizar essa situação. Olha aí, tem rato invadindo a escola. Pode um negócio desse? Tem cabimento. Bom, tem uma outra imagem lamentável, também envolvendo a área da saúde. Tava demorando, tava demorando. Ontem nós recebemos aqui inúmeras reclamações. Eu recebi aqui, é, pessoas relatando de que, é, estavam aguardando por atendimento do pronto-socorro Edson Mano. Recém-reformado. Olha aí, o pronto-socorro novíssimo, novíssimo. Mas, infelizmente, o atendimento é antigo, né? Olha aí, ó. Pessoal aguardando desde as, de manhã, ó, 5 e 11 da tarde. Olha lá, registrou no monitor as pessoas aguardando. Olha aí, ó, tem aqui, ó, a Letícia Américo dizendo aqui, ó, vota pra mim, por favor. Olha aqui, ó, a Letícia aqui na nossa rede social falando. Que descaso com a população aqui, aqui no pronto-socorro Edson Mano, desde a 1 e meia da tarde, com minha filha passando mal, com febre e suspeita de cachumba e até agora não foi atendida. São exatamente 17 horas e 13 minutos. Muitas pessoas doentes têm aqui desde as 11 da manhã e não foi atendida. O que adiantou essa reforma se o descaso com a população tá ainda pior? Ainda pra piorar, uma paciente e uma amiga do senhor prefeito chegou depois de muita gente e conseguiu ser atendida e gritou pra todo mundo que era amiga do prefeito. Que revoltante isso! Que palhaçada! Tá aí o pessoal comentando. O Luiz Selma Santos, reforma, mas a... Reforma nova, mas atendimento é antigo. Desse jeito, o Bruninho Costa dizendo aqui, ó, desse jeito mesmo, amigo. Tá difícil de ser atendida no hospital. A Maria Malu, quem mais aqui? Deixa eu ver. A Meire Ellen, Gustavo Nascimento, péssimo. Cheguei lá 10 da manhã, cheguei 10 da manhã. Fui atendida com cólica de rim. Fui sair de lá às 4 e meia da tarde. Porque comecei a dar bafão e passei mal. Porque além da dor que estava sem comer ainda o dia inteiro, ela tava aqui sem comer o dia inteiro. Atendimento péssimo. Reformou a casa, mas por dentro está como antes. E até pior. Então tá aí reclamações do pronto-socorro Edson Mano, ontem à noite. Põe imagens lá do pronto-socorro. O pessoal mandou aqui pra nossa redação. Então a gente pede aí uma providência por parte da Secretaria de Saúde. Por parte aí dos fiscalizadores, dos vereadores. Que tem aí compaixão do nosso povo barbarense. Volta pra mim. Tenham compaixão do povo barbarense. Há um munícipe que vai lá buscar por atendimento médico. Se ele vai lá, é porque ele precisa. A gente sabe que o sistema de saúde privado, que o particular também não tá fácil. Mas o atendimento precisa ser mais agilizado, gente. É uma barbaridade. É revoltante uma situação dessa. Bom, se você tiver uma reclamação do seu bairro, entre em contato com a gente. Hoje o nosso jornal vai ficando por aqui. Cita aí o nosso WhatsApp 997-82-4426. Obrigado pelo carinho, Brasil. Valeu, Santa Bárbara do Oeste. Lembre-se, mexeu com você. Mexeu comigo. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho